E aqui no painel popular agora, Manuel Rufino da Silva, Manuel do Jornal, como é mais conhecido, jornaleiro. Nesse domingo 15 de setembro ele está emplacando 34 anos que atua em Elas Bom Veloso, trazendo as informações dos jornais da capital. Manuel, 34 anos se passaram e você, nesse ramo, nessa arte, nessa profissão de vendedor de jornais. O que é que representa isso para você, Manuel? O que representa é porque gostei, aprendi muitas coisas que eu não sabia deste mundo. É uma aula que deu para mim. Eu tenho aquela força e vontade de batalhar, mas não posso trabalhar em várias firmas, porque sou aposentado. Mas me dei bem com essa empresa, ganhei meu pão de cada dia e estou bem satisfeito, alegre satisfeito, porque fiz o que gostei da minha vida e ganhei meu pão que Deus queria e ganhei meu pão que Deus me deu a minha saúde, que melhorei muito, melhorei muito o meu problema. Não estou caindo mais, estou me tratando, estou cumprindo o que a medicina mandar e estou bem satisfeito. Como é que começou essa sua atuação como vendedor de jornais aqui em Lesbos? Comecei a trabalhar com cinco jornal, fazer entrega do povo. Lembra? Os jornais? Em 79. Lembra quais foram os jornais? O jornal dia. Aí passei para o jornal Estado, aí depois o jornal Diário do Povo. Três tipos de jornal, vendi muito. Vendia todo dia 120 jornal. E essas vendas continuaram bem por um certo período, né, Manuel? Certo período. Aí depois que entrou essa carreira, caiu. Mas estou bem satisfeito da minha terra natal. Nasci e me criou aqui nessa cidade. Estou bem satisfeito. Aprendi muito do meu estudo que eu tenho, o meu ginásio. E estou bem garantido para o senhor pelo mundo. Tem força para continuar ainda, Manuel? Eu tenho força para continuar. Mas o problema que eu fico mais, assim, chato, porque em toda cidade brasileira, fala no jornal, o Elésbão Veloso não fala os erros que tem aqui na cidade. Você acha que precisa ser noticiado mais coisas de Elésbão aí? Precisa. Muitas coisas brasileiras precisam aqui na cidade, muito mesmo. Manuel, e essa sua atuação como vendedor de jornais, rendeu também o fato de muita gente te conhecer aqui em Elésbão Veloso, não somente aqui na cidade, mas em outras cidades. Já já viste que você tem aí muitos amigos fora. Muitos amigos fora, na cidade de Oeiras, em Valença, na Zé Núma, Francinopoli, e Vazigrande, e Água Branca, e Barrudouro, e Vazigrande. E se tornou um cidadão conhecido. Cidadão conhecido. E na cidade de Amarante, também do Piauí, ganhei muitas coisas em Amarante, muito conhecido lá. Quando eu chego lá, tem onde eu me hospedar. Uns colegas bem garantidos. Se eu der esse problema, o colega disse, para aí, rapaz, deixa eu mandar aqui, eu conheço ele. Cidadão de Oeiras, o meu amigo prefeito, o meu deputado, disse, se não fosse esse problema, eu era o emprego fixo. A pessoa que se refere é Bessá, né? Bessá, Benedito Carvalho Sá, o apelido Bessá. Conheci ele por aqui mesmo, né? Conheci ele de 76 para cá, quando ele foi meu médico para esse problema que eu tenho. Manuel, do resto é dúvida que você também tem essa força de vontade, e precisa, acima de tudo, ter disposição e acordar cedo, né, Manuel? Acorda cedo. Acordo 4 horas da manhã, fico, aí depois, bota, liga minha televisão, e 4 horas da manhã naquele programa, eu assisto a SBC, aí quando é 5 horas, levanto, aí tomo banho, aí venham seguir minha obrigação. Está acostumado com essa rotina? Estou acostumado, e fico bem garantido, satisfeito. Manuel, e... algo a mais aqui, com relação a... a essa sua... profissão, como jornaleiro, Praça da Independência ali, é um local que te chama muita atenção, que lembra muito você, né? O pessoal lembra você, tem uns... uns taxistas, mototaques, que é muito meu amigo, mas tem uns que gostam de me chatear. Chateava, né? Assim, nunca me chateava, de fato, pra suar, e outro homem não sabe conversar. Mas tem seus problemas, por conta de... como vendedor, geral, mano? Vendedor, vários problemas, não é vendedor, porque ele gosta de chatear, diário de papel, é um doido abestado, ele não pode... Respeitar, né, mano? Segundo, nós temos que respeitar o preto e o branco, com boa educação e com boa facilidade, não desorganização. Os saudosos, a Dona Alci e o Senó, que eram seus amigos? O Enó, que eu não esqueço, foi ele que me ensinou. Foi, não é? Não era um homem que não esqueço nada, o Enó, só andava mais ele. A Dona Alci também me ensinou, aquele respeito, que ela me tratava bem, o respeito, que eu gosto dos meninos dela, o Zé Luiz, o Jorge Luiz, e outros da família, tudo me tratava bem, eu gosto disso aí, eu não quero dinheiro. E o... E a... E a Vila Lope, que era muito a minha amiga. A proposta de dinheiro, graças a Deus, você tem uma situação cômoda financeira, graças a Deus. Exatamente. Fico bem... Tudo fruto de jornal, Mano? Hein? Você diria que tudo foi fruto assim, de jornal, que você conseguiu boa parte? Boa parte, fruto de jornal e trabalhar na loteria estadual. Você sempre foi trabalhador? Trabalhador. Nunca pediu turma a ninguém, pedi pra mim, pra mim, trabalhar e ganhar meu pão. Começou a trabalhar muito cedo? Com a idade de 10 anos de idade. Até hoje. Até hoje. Já tá com 51, né? 51 anos de idade. Fico bem satisfeito, posso chorar porque... Quanto? Porque teu nervo, o que eu queria, Deus levou, que era minha mãe, meu pai, mamãe, porque me ensinou a estudar, eu aprendi. Meu filho, pode trabalhar aqui, eu dou o dinheiro pra você. Você fica emocionado quando fala neles? Falo neles, fico emocionado, mas Deus, meu coração está bem. E outra, ela que me ensinou meu estudo, fiz até o ginásio, agradeço ela. Fiz o desu, passei em terceiro lugar. Fiquei devendo português e matemática, mas vou fazer pra mim, continuar a minha carreira, que eu quero voltar. Pra quem não sabe, você é uma pessoa apaixonada pela geografia. Geografia da canela. É isso, e aqui no estado do Piauí, você conhece algumas cidades como terra disso, terra daquilo. Exatamente. Por exemplo, Elasmo Veloso é o que? Elasmo Veloso era antigamente croatar, produzia muito croatar nessa época, era um bom administrativo, mas não tem homem para batalhar, para desenvolver. Valença. Valença é uma cidade, porque tem mais homem garantido, mais deputado, era pra ser o nosso lugar aqui, o nosso lugar era pra ter aqui a educação, a educação, a área de educação, a área de saúde, e o ministerial, o INSS, mas não tem homem para batalhar. Aí ficou tudo em Valença. Fiz a fortalecer, né? Fortalecer. Eu sou filho daqui da cidade, e preste atenção ao mundo, trabalhei muito aqui nessa cidade, quando eu era menino, mas meu pai, pra carregar a venaria e jolo pra cidade. Aqui não tinha carro. Hoje tem muito, né, mano? Hoje tem muito carro sobrando. Muita moto. Muita moto. Nunca usei moto, porque a saúde me pediu, que não dava certo, porque podia dar um problema, matar alguém, ou barroar. Como é que você convive com esse problema? Esse problema ao qual você fala, você é epilético, né, Manoel? E como é que você convive, como é que ele começou, esse problema surgiu de que forma? Eu tinha sete anos e seis meses, lá é uma comida de carne porca assada, com puscois, aí me prejudicou. Aí minha mãe era mais corajosa, não era muito nervosa, me levou para a Teresina, me deu um tratamento, fui ao Maranhão, fui ao Ceará, fui ao Goiás, fui ao Triângulo Mineiro e fui a São Paulo. A melhor medicina que nós temos é o Piauí Nordeste Brasileiro. Aí meus irmãos cuidam de mim, Deus levou minha mãe, mas ainda hoje tem dois irmãos que cuidam de mim com boa atenção. Se chama João Rufino, que é em Brasília, e Francisco Rufino, em Teresina, que trabalha no terceiro batalhão. Anualmente você se submete a tratamento, Manoel? Faz um check-up geral? Mas em Aniano eu faço um check-up particular, que eu pago o plano de saúde, nunca deixei de pagar. Esquisito, vez em quando o lugar, você esteve recentemente em Carolina, não é, no Maranhão? Em Carolina, digo bem agradecido, Carolina. Estou de lá, Manoel? Gostei de lá, e estou quase chorando para voltar para lá, para ver se arrumar um negócio melhor por lá, porque aqui está muito ébaixão. Brasília. Brasília também, achei o emprego, mas não podia trabalhar, porque a empresa não aceitou. Para se trabalhar na empresa da Real, na Real Expresso. Ainda pouco que eu queria que você falasse em relação às cidades, era aquela questão, terra disso, terra daquilo. Por exemplo, Elasbova Luz já foi considerada terra do bode, Valença, São Fé, vamos lá, Elasbova, o que é terra do bode? Terra do bode. Valença. Valença, terra do piqui. Novo Oriente, terra da rapadura. Aí vem São Fé. São Fé, terra da ata. Francinal, papagaio, chamado. Aí vem, e... Barro Duro. E Barro Duro é a terra da banã e da laranja, dentro de Produze. Produze. Mano, é o jogo do bicho, você também sabe. Tudo de jogo do bicho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar o jogo do bicho. Os números, enfim, o coelho. O número do coelho é o de 47, 48, 49, 48. Burro. O burro, o número do burro é o 42, 43, 44. Cobra. Cobra. Cobra é o 36, 37, 38. Borroleta. A borroleta é 16. Por dentro, hein, Manoel? Como é que... É isso aí também, como foi o aprendizado? A gente chama o Pé Enoque, nós brincavamos com o Pé Enoque, eu tinha gaitado. Enoque López. O Pé Enoque López, na época que não tinha a chamada loteria, ele queria te carregar, aí me dava para vender. Aí, quando era sexta-feira, eu ia para Valência para esta conta. Eu sei. Então, 34 anos se passaram e você, vendedor de jornais, nessa reta final aqui da entrevista, eu vou deixar você à vontade para expressar esse seu sentimento por esses 34 anos como vendedor de jornais, não somente em Elesmão, mas nas cidades vizinhas, Barro Duro. Inclusive, hoje você já esteve em Vazegrande, Francinopoli. Não, Francinopoli. Andei muito em Vazegrande. Vazegrande eu andei com os colegas lá, que um dia eu dei uma agonia, eu dei esse problema que eu tenho, aí o colega disse, ei, para aí, rapaz. Não, aqui é o Manel, não é jogado sem dono, não. Aí o doutor João Paulo me pegou e me levou para o... Não, rapaz, isso não é do mundo. Pega o remédio aqui, toma o remédio, Manel. Agora você está quieto aí. Aí, com a meia hora, também, já está bom, tá? Depois vá se aquietar, vai esperar o carro para você voltar para a sua cidade. Muito bem, Manel, foi um prazer falar com você e saber um pouco aqui da sua história como jornaleiro de Elas Bom Veloso, 15 de setembro de 79, você começou e está até hoje. Até hoje. Parabéns, viu, e continue com essa profissão boa. Continue com essa profissão. Agora aí, quando foi em dezembro, eu quero passear. Se eu não ir para Brasília, eu quero ir para o Maranhão. Ou então, eu quero ir para Fortaleza, então, meu sobrinho, o Davi, o Timanel, passear. lá estão de eu não ir reposar. Em Fortaleza, mora o Davi, mora o Dé, tem a Ana Javes, minha doutora, minha sobrinha. E lá em São Paulo, mora meu sobrinho, o Carlos Eduardo, e o Jean, e diz, Timanel, você vem passear, você não precisa trabalhar muito não, você já está demais, vai se acabar com o meu avô, não pode, você já está novo ainda. Tem que passear. Seja um aposentado, batalha doce, batalha muito, não tem outro igual o senhor. Beleza, Manel, muito obrigado. Agora, para encerrar isso aqui, não vai sair no ar, vai apenas para a parte da entrada para arquivar. Como foi o seu problema com a Leó? Com a Leó, porque ela se prejudica se eu não quiser falar com ela, se entra demais. Caçou com o verso? Caçou com o verso, eu não quero nada com você, eu quero que eu entro esteja, saia de mim, que eu não quero nada com você. São doidas na verdade, ela não pode dizer isso. Eu me afastei, você sai de mim, que eu não quero nada com você. Você denunciou? Denunciei, pronto. É isso aí. Se não der direito, você levaria a Brasília? Brasília, minha amiga. Complicado, né? É complicado. Quando o pessoal pensa que eu não sei ler, eu sou analfabeto, eu tenho um ginásio, quase um ginásio total, e os formados técnicos sabem o que eu sei. Você é sossegado, tranquilo. Esse óculos que eu uso, comprei, agradeço no jornal e paguei na firma lá de onde eu trabalho, eles estão, você pode usar, você não vai ficar sem óculos, se não, você perde sua visão. E aqui o pessoal, deixa de se tratar para jogar baralho, caixaco. Na intimidade, além da Leó, existem outras pessoas que não gostam de você em Alemã? Tem. Porque é um batalhador, ele não quer, ele quer esses cachaceiros, tem muita gente incomodado com você. Incomodado comigo, que eu tenho minhas coisas, ele não tem. Sim. Deixa de batalhar para ir trabalhar, para jogar baralho, cachaça e provocar. Santa Rita já tem um problema. teve porque diz que era fazendeiro. Aqui não tem fazendeiro? Faz tempo isso. Como foi? Dá para contar? Ele, usando o que ele queria, botar gado na propriedade, não queria ir, eu vou trabalhar para os outros. Papai, quem tinha um gadinho, ele não tem possibilidade. Ele queria fazer você de vaqueiro? De vaqueiro, eu não sou do greco. Como é que ele dizia, eu tenho fazendeiro agora, mas aquele meu cabrinho, eu digo, que menino, isso não é não. Fala direito, porque aqui não é fazendeiro não. Eu peguei, eu e o Paulo Schiff dele. Você teve um problema com ele lá, foi na praça, mulher, dá para contar? Foi na praça, no centro da cidade. Como foi isso? Porque ele disse que era fazendeiro. O que eu vou trabalhar para os outros, eu não vou. Trabalho para o meu pai. Chegou, discutiu com ele, discutiu com ele, queria ser muita coisa. Isso só foi isso. Ele disse, tudo bem, ele não quer nada com ele, e pronto. Você vai na central, eu vou na federal em Terezinha, que eu sei onde é que fica e pronto. Até hoje eu não falo com ele. Não, eu não quero nada com ele, não. Muito obrigado, Manel. Valeu, e o mais tudo bem, eu moro aqui na cidade.